Quero aprender com Jesus, quero seguir os passos de Jesus Êxodo capítulo 23, lá no versículo de número 22, diz assim Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários Amém? Aqui o Senhor está dizendo, irmãos, o próprio Deus, que ele enviaria um anjo ao povo E que esse anjo estaria à frente e que levaria o nome dele Então, o versículo 20 e o 21, ele fala alguma coisa E no versículo 22, que é o que nós queremos, ele diz assim, olha Mas se diligentemente ouvires a sua voz A palavra de Deus, irmãos, ela é para ser observada em detalhes Amém, Jesus? Em partes minuciosas Em partes assim, que enquanto muitos estão passando por cima dela Você está deixando Deus te mostrar os mínimos detalhes da palavra de Deus Diga graças a Deus Então ela tem que ser observada nos pontos, nas vírgulas, no parágrafo, no travessão, em tudo Ela tem que ser observada Porque é através dela que a minha vida muda É através de dar ouvidos diligentemente, disse o Senhor Olha, pastor Ayrton, mas Essa foi uma palavra que Deus deu ao povo do passado Não, ela continua valendo Para mim, para você e para qualquer pessoa Nos dias de hoje Amém Se ouvires a voz do Senhor E fizeres tudo o que eu disser É muito importante observar isso, irmãos Porque às vezes a pessoa, ela quer andar com Jesus Ela tem a necessidade de andar com Jesus Mas ela não quer fazer tudo o que está na palavra de Deus Ah, pastor, mas Se eu for fazer tudo o que está aí na palavra de Deus Eu vou deixar de viver Pelo contrário Quem não faz tudo É que na realidade já está deixando de viver Pense em três pessoas que eu vou te falar aqui agora Bíblicas Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Eles não se curvaram Diante Da estátua de Nabucodonosor Foram jogados Ameaçados De serem jogados numa fornalha Tá E eles continuaram ali firmes Não se curvaram O rei chega e fala com eles Olha Somos de Deus Se Deus quiser nos livrar Vai nos livrar Das suas mãos Se ele não quiser Está tudo bem Sem problema Acendam a fornalha sete vezes mais Acenderam Joga os três lá dentro Jogou Daí a pouco o rei manda Abrir a fornalha Abriu, tinha quatro Espera aí, mas não foram três Que jogamos lá dentro Não foi Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Foi E o quarto homem tem a aparência Do filho de Deus Que era o próprio Senhor Jesus Quando saíram da fornalha A Bíblia diz Que nem cheiro De fumaça tinha E nem pelo Nem os pelos Foram 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 queimados Então Quem não se curva Meu irmão Verdadeiramente É quem não Se queima Amém Então Se eu tenho Que fazer Tudo O que está Na palavra de Deus Eu vou fazer Tudo que Deus Está me mandando A Bíblia diz Que é pra mim Honrar a Deus Eu vou honrar a Deus A Bíblia diz Que é pra mim Caminhar aqui Pela direita Eu vou caminhar Pela direita A palavra de Deus Me manda parar Eu vou parar Eu vou fazer tudo Mas há pessoas Que querem fazer Aquilo que elas acham Que tem que ser feito E isso é que Eu tenho falado Constantemente Aqui na igreja Não existe Servir a Deus Seguir a Deus Andar no caminho De Deus Do meu jeito Não, peraí Eu vou na igreja Eu sou um homem De Deus Eu sou uma mulher De Deus Eu sou um jovem De Deus Mas eu faço Aquilo que eu quero Não existe Você, meu irmão Não conhece Um opositor De Deus Que se deu bem Você não conhece Um adversário De Deus Que cantou Vitórias No final Você não conhece Uma pessoa Que não honre A Deus E que tenha Uma vida Maravilhosa E isso não mudou Nos dias de hoje Amém, Jesus? Então ele continua Dizendo Se fizeres Tudo Que eu disser Então serei Inimigo Dos teus Inimigos E adversário Dos teus Adversários Quando eu estou Na caminhada Com Deus As vezes Você vê As pessoas Preocupadas Ai pastor O que eu faço Ai não sei o que O outro tem medo Disso O outro tem medo Daquilo Tem gente Tem medo De tudo Na vida O Senhor Ele diz Ele diz o seguinte Bem sei Os pensamentos Que penso A respeito De vós Pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim Que esperais Amém, Jesus? Então o pensamento Que Deus tem A seu respeito É um pensamento Tranquilo É um pensamento De paz É um pensamento De coisas boas É um pensamento De bênçãos Amém? Não há necessidade Da pessoa Ficar desesperada Olha O que que pode Acontecer Na minha vida Será que o mal Pera aí Será que Eu ainda falei Na sexta-feira Que O demônio Que está aí Para roubar Que está aí Para matar Que está aí Para destruir Ele é maior Do que o Deus Que você serve Sim ou não Igreja? Então não há motivo Porque quando você Está Ouvindo ao Senhor E fazendo tudo Que ele te manda Todos os seus Adversários Automaticamente Serão adversários Do Senhor Todos aqueles Que são seus Inimigos Serão também Inimigos do Senhor Então não há motivo Para preocupação Não há motivo Para medo Olha Mas o diabo Tem se levantado Pastor Ele está aí Meu irmão Ele pode se levantar Ele pode mostrar Ele pode tentar Ele pode Querir fazer Entre Querir É uma coisa E fazer É outra Completamente Diferente Ele pode até Tentar a sua vida O que ele não pode É conseguir O intento dele Que é fazer você Cair na tentação É fazer você Ceder a tentação Dá uma idazinha Lá no livro De segundo reis Segundo reis Lá no capítulo De número 6 Do livro De segundo reis Lá no versículo De número 12 Aqui irmãos O rei da Síria Ele planejava Depois você dá Uma lida melhor Na sua casa É para você ver Essa passagem Ele planejava Contra o rei de Israel E tudo aquilo Que ele falava Lá No palácio dele Deus trazia E revelava Ao profeta Do lado de cá Então o rei Dizia o seguinte Olha o rei da Síria Os inimigos Ó Faça uma emboscada Aqui O profeta O via lá Chegava para o rei De Israel E dizia o seguinte Olha Dá a volta Não vai por esse caminho Porque o rei da Síria Está te esperando aqui E esse rei da Síria Ficou incomodado Ele ficou invocado Ele disse Para o pessoal dele Dizia Olha O que está acontecendo Aí alguém disse Olha O Senhor Deus Faz o profeta Ficar sabendo Tudo aquilo Que o Senhor fala As escondidas Ele disse Onde está esse profeta Ah Esse profeta Está no lugar tal Ele manda Pessoas lá E é isso aqui Que nós vamos ver Versículo 12 E disse um dos seus servos Não ó rei Meu Senhor Mas o profeta Eliseu Que está em Israel Faz saber ao rei de Israel As palavras que tu falas Na tua câmara De dormir E ele disse Vai Vê onde ele está Para que eu envie E mande trazê-lo E fizeram-lhe saber Dizendo Eis que está Em Dotã Então enviou Para lá Cavalos E carros E um grande Exército Os quais vieram De noite E cercaram A cidade Amém Jesus Quando ele ficou Sabendo Que o profeta Eliseu Estava em Dotã O que ele fez Ele disse Olha Ele está aqui Está aqui Cerque a cidade Todinha O Eliseu Não sai Para lado nenhum 14 Então enviou Para lá Cavalos E carros E um grande Exército Os quais vieram De noite E cercaram A cidade E o moço Do homem De Deus Que seria O obreiro Do Eliseu Se levantou Muito cedo E saiu E eis que Um exército Tinha cercado A cidade Com grande Cidade Com cavalos E carros Então Seu moço Lhe disse Ai meu senhor Que faremos Esse Ai meu senhor Aqui irmãos Ele vem exatamente Recheado De insegurança De medo De fracasso De derrota Mas pastor Isso é natural Meu irmão Nós estávamos lá atrás Vendo na palavra de Deus Que se você Está fazendo A vontade De Deus Ouvindo a voz O senhor E colocando em prática O que ele te diz Os teus inimigos Serão inimigos Do senhor E os teus adversários Serão adversários Do senhor Amém Jesus O rapaz O rapaz O rapaz Olha e diz Ai meu senhor No versículo 15 Que faremos Ele levanta De manhãzinha Meio lá Sonolento Pegando no tranco Como alguns Levantam de manhã Quando ele abre o olho Que ele dá uma olhada Ao redor Estava Todinha Cidade Cercada Mas Fortemente Cercado A tal ponto Da Bíblia Falar Que o rei da Síria Mandou um grande Exército Para lá Certo Ele ficou preocupado Bom O que vai acontecer agora E esse Ai meu senhor O que faremos Normalmente Ele vem acompanhado Irmãos De pensamentos De fracasso Quando você Você pode ser Um homem de Deus Você pode ser Uma mulher de Deus Você pode ser Aquela pessoa Que se diz Praticante Da palavra de Deus Mas quando você Se depara Com uma diversidade Ai meu Deus E agora Meu irmão Isso é falta Clara De confiança Na palavra de Deus Nenhum mal Te sucederá Praga alguma Chegará a tua tenda Mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mil com dez mil Dá onze mil Mas tu não serás Atingido Amém Jesus Isso pode ser Por ano Por mês Por dia Por hora Por minuto Por segundo Da maneira Que você precisar Diga graças a Deus Então não há motivo Não haveria motivos Olha A cidade está cercada Talvez você para E diz Pastor A minha vida está cercada Eu estou no emaranhado Que eu não sei Se eu vou Se eu fico Se eu paro Se eu tomo atitude Se eu deixo de tomar atitude Eu não sei Eu estou cercado É a doença Que está me cercando É o problema familiar Que me cerca É o problema com filho Com marido Sei lá Né Com casamento Vários problemas Estou cercado O Eliseu Olhou pra ele No versículo 16 E disse assim Olha Não O que irmãos? Não deu pra ouvir Igreja Vamos de novo Não o que? Não temas É o primeiro passo De um filho de Deus É não temer Bom, mas o ataque Pode ser grande Mas a defesa É muito maior ainda Se o diabo Te atacar de lá E se você está lá Enquadrado Naquela passagem Que eu te falei Do livro de Êxodo 23 A defesa do Senhor Será maior Na sua vida Ele pode mandar Bombardeio De lá pra cá O Espírito de Deus Vai te envolver Diga graças a Deus Amém Jesus? Não temas Mas pastor A situação O Senhor não faz Ideia como esteja Eu na verdade Não preciso fazer Ideia de nada Da tua vida Meu irmão Né Eu faço ideia Daquilo que a palavra De Deus diz Mas pastor O Senhor não sabe Como é o diabo Não sei E não quero saber Porque se é pra mim Saber do diabo Então eu tenho que deixar De ser pregador Pra ser seguidor Do capeta Eu não tenho parte Com ele Eu quero saber De Deus Eu quero saber O que Deus pode fazer Eu quero saber O que Deus faz Amém Jesus? Eu quero saber Do socorro Do Senhor Da destruição Maligna Meu irmão Eu não quero saber De nada Porque ele não pode Fazer nada Contra a minha vida Eu sou de Deus Eu estou na mão de Deus Eu estou no caminho De Deus Eu faço a vontade De Deus Eu diligentemente Observo a voz De Deus E eu sei Que por isso Os meus inimigos São inimigos Do Senhor E os meus adversários São adversários Do Senhor Então ele disse Não temas O que você está passando Pode ser na sua mente Grande, pequeno Médio Exorbitante Mais ou menos Pequenininho Começando agora Ele disse Não temas Foi a palavra Que o Eliseu Disse ao obreiro dele Porque mais São Os que estão conosco Do que Os que estão Com eles Amém Jesus? Muito mais Meu irmão É aquele Que te guarda Tá? Do que Aqueles Que investem Contra a tua alma Ou contra a tua vida Você crê nisso Ou não? Então diga Graças a Deus Maior É o que habita Na sua vida Aí o Eliseu Faz uma oração Versículo 17 E orou o Eliseu E disse Senhor Peço-te Que abra os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos Do moço E viu E eis que O monte Estava cheio De cavalos E que mais? Em redor De Eliseu Quem é que vai Colocar a mão No Eliseu? Que rei Que vai se atrever A colocar a mão No Eliseu? Que rei Que vai conseguir Meu irmão Que demônio Que praga Que vai conseguir Colocar a mão Sobre a sua vida Se você está Sendo observado Pela palavra De Deus O Eliseu Orou Diz Deus Abra os olhos Do rapaz É para que ele Possa enxergar O que eu estou vendo E a Bíblia Diz que Deus Foi lá E abriu os olhos Dele espirituais E ele viu Que no monte E ao redor De Eliseu Havia carros Que mais irmãos? Cavalos E carros De fogo Em redor De Eliseu Quem é que vai Colocar a mão dele? Quem é que se atreve A enfrentar Um homem Ou uma mulher Que serve a Deus Irmãos É, mas o capeta Pastor O senhor tem que entender Que ele é forte Forte é o Deus Que eu sirvo O resto Continua sendo Resto Abra a tua Bíblia E dá uma idazinha Lá no livro De Deuteronômio Capítulo 31 Só o versículo De número 6 Versículo 6 Quatro coisas Que você deve praticar Primeira qual é? Depois de se esforçar Depois de se animar E depois de não temer Não ficar espantado Essas quatro Que você tem que fazer Amém Jesus? Primeiro Disse o senhor Esforçai-vos Você já viu alguém Sem ter esforço Nenhum na vida Se dar bem Em alguma área Da sua vida? Sim ou não? Não Não se dá bem Né? O contrário Do esforço É a preguiça Certo? E a preguiça Ela é de quem Irmãos? Do diabo Quando eu vejo Que eu estou com preguiça De alguma coisa E só para saber Que a preguiça é do cão Eu já faço o contrário Só para não fazer O gostinho do diabo Eu não posso ter nada Dele na minha vida Eu quero ter as coisas De Deus Você tem que se esforçar Para vir à igreja Certo? Não tem dia Que bate Um mar Uma moleza Miserável Em você Hoje mesmo Na hora que você Estava saindo Poxa Eu podia ficar aqui Eu estou tão cansado Foi ou não foi Você tem que se esforçar Você já viu que Você tem que se esforçar Para manter Aquela comunhão Com Deus De oração Você sai Você vai Você passeia Você viaja Você vai tomar café Não sei aonde Você vai no shopping Você assiste O filme Sei lá o que Você Vai andar Para a cidade Você vai na loja Você vai na casa Do parente Você vai visitar Não sei quem Você vai fazer tudo Irmãos Não é verdade? A hora que você Dobra Seu joelho Você começa Com aquela Grande Aquele ânimo Danado Deus A oração Começa assim Deus Ó Deus O Senhor É meu Deus E como eu gosto De Deus Né? E não sai disso Parece até que Não tem mais Mais letra Um alfabeto Para formar palavras Bate uma preguiça Danada Ele disse Esforçai-vos Você já viu Que você trabalha O dia inteiro Vai correria E para lá E para cá E não sei o que Que tem vezes Que quando você Se lembra De almoçar Está faltando Cinco minutos Já para você jantar Já aconteceu isso Com você? Sim ou não? Mas Faça o que eu vou te falar Chega e diz Eu vou fazer um jejum O dia que você fala Eu vou fazer um jejum Você chega para Deus E diz Deus Eu entrego em tuas mãos O meu jejum E tal Cinco minutos depois Meu irmão Você está mal Está com a dor de cabeça Insuportável Cinco minutinhos depois Entendeu? Você não está conseguindo Fazer nada Você Começa Aparecer pontinho Preto Na tua frente Que você Faz Embora Está cinco minutos De jejum Que corpo Que aguenta Um negócio desse Você tem Que se esforçar Você já viu Que você pega Uma revista Daquelas Que vende Na banca De jornal De fofoca E lê ela inteirinha Para saber Quem é Que fez o que Com quem Já viu Mas a hora Que você pega A Bíblia Sagrada Para ler Você lê o mesmo Versículo 64 vezes E apaga E volta E apaga E volta E apaga E volta E dá uma preguiça De ler Bíblia Danada Esforçai-vos Ninguém Em parte Alguma Da vida Vai para frente Se não se esforçar É no estudo É no trabalho É no casamento É no namoro É no noivado É na família É na vida sentimental É na saúde É na vida espiritual Em todas as áreas Da vida Quer ser uma pessoa Bem sucedida Se esforce Meu irmão Para estar perto Do Senhor Deus Porque o diabo Vai se esforçar Para te manter Longe de Deus também Amém Jesus Então ele disse Esforçai-vos Bom Depois que eu estou Me esforçando O que eu tenho Que fazer irmãos Animai-vos Tem irmão Que ele está Se esforçando Mas ele fica lá Vida difícil Tem irmão Que você chega Para ele Encontra com ele Na rua Vida boa Minha vida é boa Mas tua vida é ruim Ninguém tem uma vida Melhor do que nós Meu irmão Que somos homens E mulheres de Deus Diga graças a Deus Você deveria ter isso aí Como um elogio Vida boa Louvado seja Deus Pastor Mas não Se bobear Briga até com o pastor Porque chamou ele De vida boa Tem gente que gosta De ficar ali Não Eu estou sofrendo Ô meu irmão Como é que você está Estou na batalha Sai dessa porcaria Dessa batalha Para de batalhar Você não vai chegar A lugar nenhum Deixa o Senhor Batalhar por você Animai-vos Dá uma caminhada lá Está se esforçando Se esforçando Ah, mas eu estou indo Na igreja Não está resolvendo nada Eu já orei Parece que Deus Não me ouviu Eu li a Bíblia Sagrada Parece que não aconteceu nada Animai-vos, irmãos Ele disse aqui, ó Animai-vos Tem irmão que você encontra Você vê dois irmãos Às vezes pela rua aí Eles se encontram Parece que tem uma disputa De podridão O que é isso, pastor? O que está mais podre É o que vence Um olha para o outro E diz Ô, fulano De onde você veio? Ah, eu vim do doutor É doutor É para ficar mais humilde A coisa, então é doutor É O que foi? Ih, rapaz O osso aqui Está um problema Ih, esse osso aí Não é nada Eu tive um problema Aqui na coluna Que desgovernou A coluna inteira Ah, tua coluna Entortou Eu estou com osteoporose Osteoporose? Acabei de fazer os exames Perdi o baço Já perdeu o baço Ih, rapaz Isso não é nada Eu estou com câncer Não, meu irmão Mas é um poço De podridão Parece que é uma disputa Ó, meu irmão Você pode estar lá embaixo Você pode ter todos os diagnósticos De coisa ruim Mas se alguém chegar em você E te perguntar Como você está Você diga Estou bem em nome de Jesus Diga graças a Deus Pode estar enfrentando A maior batalha na tua vida Mas se alguém chegar em você E te perguntar Como você está Diga Eu sou Mais do que vencedor Através de Cristo Jesus Digam graças a Deus Mas as pessoas fazem o contrário O Senhor disse Animai-vos E depois de se animar Eu estou feliz Eu estou feliz por quê? Porque eu estou passando o problema? Não Eu estou no problema Mas eu estou feliz Porque lá no final Eu já venci esse problema Em nome de Jesus Diga graças a Deus Ele disse Depois de animar Não Tem mais Você não tem que temer O que o diabo está te mostrando O que ele está falando Ele tentou Pastor Mas a coisa está muito difícil Não tema meu irmão Lembre-se das palavras de Eliseu Ao seu moço Maior é o que está conosco Do que aqueles que estão com eles Amém Jesus? Maior é o Deus que nós servimos Maior é o Espírito Santo de Deus Digam graças a Deus E aí ele diz assim Olha E nem Vos Espanteis Você sabe o que acontece Esse negócio de se espantar? Você conhece um ditado Que diz por aí O pessoal usa muito Por aí Quanto mais eu oro Mais sombração eu vejo Já viu esse ditado por aí? Normalmente é isso que acontece A pessoa ela vem para a igreja Quando ela vem para a igreja Ela acha que ela vai entrar Daquela porta para cá E nunca mais Ela vai ter problemas na vida Você está enganado Nem nessa igreja Nem em nenhuma outra igreja Para você não ter problemas Mais na vida Você tem que entrar na igreja E falar Me leve embora agora Jesus Aí acabaram-se os seus problemas Caso contrário meu irmão Você vai ter a diversidade sim Na sua vida Não adianta te enganar Não adianta tentar te conversar Porque essa é a realidade Você faz uma oração Por um objetivo aqui Aparentemente Nas primeiras orações Porque o diabo Ele é um ilusionista Ele tenta te mostrar O contrário Do que a palavra de Deus diz Amém Jesus? Ele vai mostrar para você Que aquelas orações Que você tem feito Por aquele tal objetivo Não tem resolvido nada Porque parece que A partir do momento Em que você começou a orar Ficou pior Parece que a partir do momento Em que você veio para a igreja Ficou pior Parece que A partir do momento Em que você começou A colocar Deus Na situação Pastor parece que está ficando pior Parece Com Deus Nada fica pior Com Deus Com Deus Se resolve Diga graças a Deus Então não Não vos espantei Você não tem que ficar espantado Ah, mas eu orei Parece que o médico falou Meu irmão Você vai orar Você vai voltar no médico O médico vai falar Que talvez esteja pior Você vai falar Vai voltar lá Ele vai falar Que está pior Mas a Bíblia diz Resista Ao diabo E ele Fugirá De vós Deus nunca Deixou ninguém Na mão Você não é a exceção E não existe Exceções Para Deus Em relação a isso Amém Jesus Se ele nunca Deixou ninguém Na mão Por que ele deixaria você? Então se eu Irmãos Me esforçar Se eu me animar Se eu não temer Se eu não ficar espantado Com as coisas Porque quando eu me espanto Eu me esqueço Da realidade Da palavra de Deus Quando eu estou Eu fico espantado Com alguma coisa Ah Aquela Aquele desespero Eu deixo de observar O que a palavra de Deus Está me falando Quando eu fico espantado É porque eu estou deixando De olhar para a luz Que é o Senhor Para olhar para aquilo Que o diabo Está tentando me mostrar E é aí Que eu perco As batalhas Da minha vida E eu não posso Perder nenhuma delas Amém Jesus Mas Deus Não vai me ajudar Pastor? Vai Se você colocar Em prática isso Ele diz Se você se esforçar Se você se animar Se você não tiver Medo De ser uma pessoa Que vai para cima Do mal mesmo E se você Não se espantar O Senhor Diz aqui o versículo Vosso Deus É o que vai Convosco Não vos deixará E que mais? Então meu irmão Você quer que fala Mais o que para você? Ele não te deixa E ele não te desampara Em outras palavras Você não fica na mão Você enfrenta a batalha Você enfrenta a diversidade Você vê o mal Na tua frente Mas o Senhor É o que vai Diz a Bíblia aqui Aonde? Convosco É ele Quem vai É ele quem vai Com você É ele quem vai Te guardar É ele quem vai Te proteger É ele quem vai Te envolver É ele quem vai Olhar para Satanás E vai falar Para ele assim Olha Você é meu inimigo E você é meu adversário E eu quero ver Qual é o capeta Do inferno Que vai Investir contra a sua vida Ou tirar você Das mãos do Senhor Ele não te deixa Ele te segura É meu Não, mas Ele é meu Nele você não coloca a mão E a Bíblia diz Que ele não te desampara Ele não te abandona Ele está sempre contigo Digam graças a Deus Voltando lá Para o êxodo Mas Tudo isso Vai acontecer Pastor Mas Se diligentemente Ouvires a sua voz E fizeres Tudo que eu disser Então serei Inimigo Dos teus inimigos E adversário Dos teus Adversários Amém Digam graças a Deus Esse é o recado De Deus Para você Não dê mais Que o Espírito de Deus Fale ao teu coração Obrigado 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 Obrigado